E aí pessoal, esse é mais um vídeo aqui do canal e bora que bora família, bora que bora, bora que bora Basicamente o negócio vai ser o seguinte, hoje eu vou dizer pra vocês um dos dois métodos de você conseguir bugar sua conta Bugar sua conta pra que ela tenha anúncios, anúncios infinitos, anúncios infinitos de 12 horas pra você diminuir a quantidade de tempo que você vai esperar das coisas E mano, na moral, isso tá incrível, inacreditável, simplesmente, tá ligado? Então cola aí mano, larga aquele like, se inscreve no canal, bora que bora, bora bater mais de 50 a cada final do ano e vamos lançar o calvão de cria Ou não, não sei Então rapaziada, eu vou ensinar você a pegar o bug e também como perder o bug Mas lembrando, se sua conta já tem o bug, não precisa ficar tranquilo, se você não perder, sua conta não tem o bug e você não vai conseguir adquirir Já digo lol, suas contas novas conseguem adquirir, então você vai criar uma conta com bug Então, as duas únicas maneiras de criar uma conta com bug, a primeira é muito randômica, muito randômica Sorte, primeira sorte, cara, primeira sorte E eu vou dizer pra você, a primeira é que eu não gosto, eu não gosto dessa opção porque eu nunca tenho sorte, tá ligado? Nunca tenho sorte Então, por sorte, todas as minhas 49 contas eu não consegui Mas a conta que eu criei no dia especial, da data especial, do momento especial, ela sim veio com bug Aí sim veio o negócio bom Então rapaziada, o dia especial, da data especial, do momento especial, é você criar uma conta durante a RAP de acelerar Quando a RAP estiver lá, quando você já estiver acelerando normalmente, aí sim o bug vai estar na sua conta Muito bom, muito tranquilo, muito suave pra você conseguir Mas pra você, cara, cara, nossa, 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 simplesmente família, acontece o que? Tá rolando um bug, tá rolando uma RAPzinha de acelerar Você vai criar uma conta com aquele método lá que eu ensinei pra você no aquele vídeo de farmar corrompido do tempo Simplesmente você cria a conta lá e, mano, já era Você já está com o bug na sua conta Já está com o bug ativo O bug já está com você e pronto Pra você manter ele na sua conta Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo que você não vai levar ban Não vão te banir Não vão te buscar na sua casa Não vão te bater Não vão fazer nada Fica tranquilo demais Tô nem brincando, cara Pode ficar suave que você não vai sofrer nenhum tipo de represália por estar com esse bug É um negócio que a Social Point está tentando implantar já faz muito tempo Com o nosso nativo Nativo Eles querem acabar com a RAP e botar nativo do próprio jogo Que você possa assistir anúncios pra poder pular 12 horas em tudo que for possível, tá ligado? É a construção, isso, aquilo, procriação, tudo, tudo, tudo Você vai poder pular 12 horas em todos esses pontos, tá ligado? Isso eu acho bem legal Então ela está usando você como teste Ela está usando você como rato de laboratório Pra que ela saiba se isso é viável ou não O que eu não achei ruim Na verdade eu não achei ruim Eu achei até bom, né? Porque, tipo, ela está querendo implementar um negócio Então, ninguém melhor, ninguém melhor para poder estar do que os próprios players, tá ligado? Então, eu gostei particularmente Particularmente eu gostei E pode ficar super suave Pode ficar super suave E enquanto você não fizer um negócio Esse bug vai ficar contigo Até ela querer tirar, né? Não tem como falar pra sempre Mas até ela querer tirar vai continuar contigo Rapaziada, esse negócio que você não pode fazer É... Gastar dinheiro no jogo É, não gasta dinheiro no jogo Porque se você gastar dinheiro nesse jogo Tem a chance das 12 horas terminarem Sim, elas terminam Sim, é finito É um negócio finito Basicamente, se você gastar dinheiro no jogo Por algum motivo do além O bug sobe O bug sai O bug simplesmente sai da sua conta Você não vai poder acelerar com 12 horas E nem vai poder Talvez, talvez Você crie um outro bug Um outro segmento desse mesmo bug Você não vai conseguir acelerar suas coisas Na rap de aceleração Mas se você usava normal Sem estar no rap Pronto Acelerava o tempo que quiser Comprou alguma coisa Nem durante a rap Você vai conseguir acelerar, tá ligado? É bizarro É bizarro, bizarro, bizarro Bizarro de verdade Então Essas duas maneiras As duas maneiras de ganhar E as duas maneiras de perder Contas novas criadas Durante a rap de aceleração E pra você perder É somente você gastar dinheiro no jogo É isso, tá ligado? Não gaste dinheiro no jogo Que é a melhor forma De você manter seu bagulho Tá ligado? Cara, é Sei lá Não sei muito bem O que pensar sobre isso Porque, mano Eu quero dar dinheiro pro jogo Só que o jogo Não quer deixar eu dar dinheiro pra ele Tá ligado? Se eu der dinheiro pra ele Ele tira um Uma feature Que tem na minha conta É bagulho de ficar maluco, pô Às vezes eu penso Mano, eu devo estar biruleibando, pô Na moral, não é possível Que, tipo Eu dar dinheiro pro jogo Eu me prejudico Então Se você tem bug Não gasta dinheiro no jogo Não importa se te oferecerem Ah, mano É, pô Gasta aí Toma esse dinheiro e gasta Não gasta Sei lá Comprar coxinha Faz alguma coisa com esse dinheiro Só não gasta no jogo Porque senão você vai se dar mal Tá ligado? Vai se dar mal pra caraca E, mano Uma conta que tem esse bug É uma conta simplesmente Abençoada É uma conta Pô, mano Na moral É abençoada demais Tá ligado? Demais, demais, demais Por que, me entendo? Por que é abençoada? Cara, pra você fazer procriação Você faz muito Opa Vale? Uau, filho Uau Coisa gostosa Basicamente, cara Pra você fazer uma procriação Você sai muito melhor É como se você tivesse Sei lá Quase que usando o hack Tá ligado? Tipo, aqui Olha só Olha a minha procriação Eu já poderia ter tirado essa Já poderia ter tirado essa Já poderia ter tirado essa Cadê, cara? Essa daqui vai faltar Duas horas Dois horas e meia Pra poder tirar Cara, é muito, 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 muito melhor Tá ligado? Olha aqui Essa daqui Essa daqui Essa daqui não rolou Essa daqui eu já poderia ter tirado Tá ligado? Já poderia ter mandado pra incubadora Essa daqui eu já poderia ter tirado Então, hein? Cara, é muito gostoso Muito Cara, esse bug Esse bug É parada de outro mundo Tá ligado? É um negócio que Não cabe na minha cabeça Deixa eu te falar Não cabe, não cabe, não cabe Então, mano Por favor Não perca isso Não perca esse bug Que você vai se arrepender Demais, demais, demais Se você perder Mas perder também é isso E pra quem não tem, mano Pode ficar tranquilo Que eu acho Que até mês que Mês que vem, não Até o final do ano Eles devem resolver isso Ou vão tirar de quem tem Ou vão colocar pra todo mundo Tá ligado? Eu prefiro que coloque pra todo mundo Porque se tirar dele Ele não vai me ajudar em nada Tipo Tô cagando Tô cagando, cagando, cagando Se vai ou não pra ele Tá ligado? Então Eu quero ter também Tá ligado? Não me tira dele não Me dá também Pelo amor de Deus Na moral Bom, mano Cara, seria tão Moleque Na moral Cara, seria tão bom Se tivesse isso na minha conta, mano Já teria acabado Explosão cósmica 17 mil vezes Terra formador Cara, na moral Na moral Seria incrível Sabe Arthur Andrade? Tamo junto Arthur Andrade se junto à tropa Tamo junto à sua Tamo junto Amor, sim É muito fofa, moleque Na moral Pega aqui, fi Pega aqui Já era, já era Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Lau, família É um lau É um lau Na moral Na moral Na moral Segura 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 que o pai tá nervoso O pai tá brabo Hoje o pai O pai tá daquele pique O pai tá daquele pique, cachorrão É isso, mano É, aqui em cima Eu vou pegar tranquilo Pá Eu acho que eu chego até Aqui Se eu chegar até aqui É lucro Se eu chegar até aqui É lucro Vamos ver como é que tá Meu evento, mano Dá ali Dá ali Dez Dez Aqui vai vir Um Se eu não tô enganado Uma vantagem Banda Lendária 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 Piquezinho Piquezinho dos cria Piquezinho dos cria Ah, nada a ver, mano Nada a ver Tá maluco Quero isso pra quê, pô Quero isso pra quê, cara Que eu quero isso Tô maluco, eu Tô maluco Tô maluco Não, não, não Não, não Sério, sério, sério Sério Eu tô ficando maluco Tô ficando maluco Vamos aqui Joguei pra cá Dá ali Tô gostando do jogo Mas eu não vou avaliar não, mano Porque eu sou Moleque neutro Moleque neutro não avalia Desculpa Ah, elétrico 7 Cadê? Mano, eu quero upar Cara, eu quero upar Cara, você upar só Esse habitat daqui Nossa, moleque Ó, falta pouquíssimo Tô felizão, mano Tô felizão Minhas metas no jogo Tão sendo concluídas É, quase todos Meus habitats estão No nível máximo, né Quase todos Estão no nível máximo Os que não estão No nível máximo Dá pra colocar no nível máximo Os que não dá pra colocar No nível máximo Não dá pra colocar No nível máximo, né Tem como esperar muita coisa E dá ali, filho É isso Luiz, Luiz Tem como upar algum? Cara, deixa eu ver Deixa eu ver Tem algum como upar luz? Deixa eu upar luz Deixa eu upar luz Cadê, cadê? Opa 4, joia é sacanagem Me cobrar 4, joia É pra upar um habitat É brincadeira, pô Não, não, não Entendendo legal Pode entender legal Não, hein, doidão Na moral Primordial, mano Tem como upar algum? Tem como upar algum Não tem, não É isso por enquanto, família É isso por enquanto Eu espero que vocês gostem Criem contas, cara É, pra galera Que nem entendeu muito bem Se você cria contas Com bug Você consegue usar em secundárias E nas secundárias Você consegue farmar Farmar esferas Ainda mais com esse bugzinho Tá ligado? Simplesmente, família Olha só Olha só Vou chegar perto de você Vou chegar pertinho de você Mano Olha só Pula secundárias Vem com a missão Do coliseu de 30 em 30 segundos E eu tenho um vídeo E eu tenho um vídeo De como farmar esferas Nessa conta Então você pode Farmar esferas Lá Pelo batalha E também pode Farmar esferas Simplesmente procriando Depois passa pra sua Que lendária É muito simples de fazer E dale, 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 dale Família Dale, 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 dale Na moral Dream do dream Dream do dream Então eu conto bastante Com sua sorte Conto bastante Com sua sorte Ô caraca Não tem que ter a sorte Por aí, tá ligado? E que dê tudo certo Mano Tamo junto Eu gostei bastante De fazer esse vídeo Espero que você tenha gostado também Então Sorte Criar a conta Durante a rap E manter a conta Totalmente free to play Se você paga alguma coisa Já era Fui